Oi gente, aí tudo beleza? Eu espero que sim, bom, tô aqui pra mais um videozinho, esse videozinho vai tá mega legal, então já vai deixando o seu like aí para ajudar a Mazinha aí na plataforma do YouTube, certo? Você já é inscrito, já é inscrito nesse canal? Se você não for inscrito, não perde tempo, já se inscreve correndo aí, gente, bom, agora eu tô pegando as minhas recompensas aqui, né, gente, dessas caixinhas de recompensas, dessas luzes aqui, e você, você ainda tá pegando? Me conta nos comentários que eu quero saber, eu gosto de saber essas coisinhas, gente, eu pego todo dia, ou assim que eu lembro, de vez em quando algum inscrito me avisa, né, Bibi, alguma pessoa aí me avisa, né, aí eu venho aqui e pego, gente, mas basicamente eu queria tá falando com vocês aí uma coisa muito importante, gente, sério, que é certo, que é uma atualização que está chegando no Adopt Me, o Adopt Me, o Adopt Me hoje, aí, e escapou uma coisinha, gente, será um vazamento, é um vazamento do bem, né, gente? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui que vazamento foi esse, masinha, vazamento, ah, gente, é um vazamento do bem, pode mostrar, né, gente? Eu tô pra dizer pra vocês que esse vazamento aqui é super permitido pra eu estar mostrando pra todo mundo, você deve tá aí curiosa, você deve tá curioso, masinha, tu vai vazar, ah, masinha só vaza o que é permitido, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo que nesse canal você tá seguro aí, nada de ruim vai te acontecer aqui, masinha não vai te ensinar nada de errado, tá bom, gente? Então, vamos lá, vou mostrar o vazamento, é esse aqui, gente, o Adopt Me acabou, então, deixando isso aqui vazar, gente, esse balão aqui, em um post muito sus, lá no Twitter, o Adopt Me vazou isso aqui, gente, que é um balãozinho, e eu vim aqui te mostrar, cara, bom, esse vazamento pode, né, meu povo, esse pode, hein? Vamos lá, qualquer coisa que você veja no canal da Mazinha, certo, é totalmente permitido pelo Adopt Me, tá bom? Então, nunca esqueça disso, bom, vamos lá, isso aqui é o que, gente? Hora de planejar uma viagem de um dia, Adopt Me, como assim, senhorito, Adopt Me? Hora de planejar uma viagem de um dia, ok, vamos às teorias, a gente é uma teoria, né, gente? Bom, vamos fazer o que? Vamos equipar a estrelinha da Mazinha, poxa, uma estrelinha tão bonita, conseguida com honra, conseguida com honra e dignidade, né, gente? Vamos aí estar equipando a estrelinha, mostrando aí pra todo mundo aqui, gente, ó, com muita honra, eu mostro essa estrelinha, foi com trabalho duro que eu consegui ela trabalhando muito no jogo, gente, tá? Durante muito, muito tempo, bom, agora vamos aí, vamos exibir essa estrelinha um pouco, né, minha filha? Vamos, gente! E eu queria falar pra vocês da atualização, e eu vou estar te mostrando um negócio bem interessante aqui, gente, bem interessante, que a senhorita, senhorita fada, tava comentando comigo lá, a gente foi lá mostrar pra ela, a senhorita fada fez um comentário que eu achei bem interessante, eu vou estar te mostrando aí, vou estar te mostrando, não, vou estar te falando, aliás, primeiro, olha aqui, gente, ó, essas casinhas aqui tão pra sair, né, gente, aí você já comprou alguma, eu queria comprar de sereia, e vou estar, por sinal, vou estar comprando, mas vai ser em outro vídeo, tá bom, gente? Vou estar comprando junto com vocês a casa, mas tem que comprar de uma vez, né, se não sai a casa, daí fica feio, mas tem que comprar antes de sair, né, gente? Essa vai demorar uns dias pra sair, vou estar comprando com vocês, mas top, então, eu tava comentando com a fada, ela falou um negócio que eu achei super a ver, gente, né, é um balão, certo, gente, apareceu um balão ali, viagem de um dia, apareceu um balão ali, né, gente, azul com branco, que te lembra o quê, gente? Quero ver quem é esperto nesses comentários, quero ver quem é os pró, os pró que deixam o like no começo e os pró que vão dizer pra mim do que que se trata aquilo ali que o Adopt mostrou, será da atualização de verão, meu Deus, que eu tô até com medo dessa atualização de verão, gente, meu Deus, eu vou correr pras montanhas quando vem essa atualização de verão, meu Deus, gente, a atualização de verão aí, vamos ver, é sobre isso, será, gente? Sobre a atualização de verão, eu não sei, gente, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, por isso que eu vou estar comentando com vocês aqui nesse vídeo, tá certo? Eu não sei se é da atualização de verão, se não é, mas eu acho que foi jogado um palpite bem interessante no ar aí, sobre o que que seria, já apareceu um pedaço ali, gente, ó, apareceu de novo, tá aparecendo ali um balãozinho, né, gente, que é aquele balãozinho que a gente usa ali pra tá fazendo um passeio, pra chegar lá no Castelo das Poções, certo, gente? Bom, olha só se não é bem parecido, gente, vê aí se não é bem parecido com aquele balão que o Adopt me mostrou, caralho, meu, só que eu vou atualizar aqui, gente, será que o Adopt me está fazendo uma mini atualização e eu vou atualizar esse balão de passeio, essa coisa aqui, gente, eu vou dar umas BR aqui, deixa eu descer rapidão, gente, para dar pelo menos um oizinho, gente, não gosto de conversar no jogo, eu falei um milhão de vezes, mas o oizinho eu sempre dou, tá bom, gente, pelo menos a educação a gente tem que ter, então o oizinho eu sempre dou, gente, ó, a galera vem falar comigo, eu dou o oizinho, pode bater print, pode até ofertar no meu espécie, se quiser, tá bom, gente, então aí, ó, é tudo liberado, certo? Só não fico assim, conversando umas duas horas no jogo, que eu não gosto mesmo, tá bom, gente? E eu não fico com ninguém porque eu não gosto, mas assim, gente, ó, dá para trocar umas duas palavrinhas aí, né, gente, dá para estar trocando, então aí eu sempre trato bem, todas as pessoas que eu vejo eu trato bem, gente, se por acaso eu saí do servidor, eu já estava saindo, não é porque ninguém entrou, então basicamente é isso, gente, são sempre coisinhas aí que eu sempre gosto de deixar claro nos vídeos, tá bom, gente? Se eu vi a pessoa, pode ter certeza que eu vou pelo menos um oi, eu vou dar, gente, é que eu avisei que eu estava gravando, né, avisei elas que eu estava gravando, achei elas muito fofinhas, ai meu Deus, cara, olha elas muito fofinhas, eu vou estar adicionando elas aí, gente, né, deixa eu ver se tem espaço aqui nas minhas amizades aí, para elas ficarem aí, né, gente, sendo as amiguinhas, as novas amiguinhas da Mazinha, tá aqui, minhas novas amiguinhas, gente, ó, que bonitinha aqui a Lívia, vamos achá-las aqui, gente, para me estar adicionando, né, vamos adicionar outra Amanda, olha só, gente, que legal aí, ó, adicionar as duas aí, a uma outra hora, a gente troca uma conversinha mais, gente, que agora tem que ser rapidinho, que a Mazinha tá gravando aqui, gente, mas tá certo, gente, ó, aí dei esse oizinho, parei aqui um pouquinho, né, gente, agora vou fazer o quê? Eu vou estar continuando a gravação, certo, gente, então, assim, o Adopt me postou aquilo ali, né, gente, é um vazamento aí que eles deram, um vazamento do bem, né, e aí acontece o quê, gente? A gente pode estar divulgando, então, tá bom, gente, sem problemas aí, vamos divulgar, então, isso aqui, gente, qualquer coisa que você veja nesse meu canal aqui, pode ficar despreocupado, pode ficar tranquila, que eu não tô fazendo nada de errado, tá bom, gente, se eu postei alguma coisa, é porque poderia postar aquela coisa, tô há muitos anos lá, gente, eu sei exatamente o que que pode e o que que não pode fazer, tá bom? Agora vamos ver aqui o balão, ó, fala pra mim nos comentários, não é igual, gente, não é muito, é irmão gêmeo do balão que o Adopt me postou, né, então pode ser que esteja atualizando isso aqui, gente, mas pode ser que seja atualização de verão, cara, então daí que vai ter um balão pra gente dar um rolê de um dia a hora, o Adopt me tá cheio de surpresa, cara, então pode ser que vai ter um balãozinho novo pra gente fazer o quê? Pra gente dar uma volta de um dia aí na atualização de verão, sim ou não? Não sei, gente, vamos ter que esperar um pouquinho pra gente descobrir ao certo o que que é, enquanto isso, vou dar uma olhadinha nesse balão aqui, ó, fazia muito tempo, nossa, fazia muito tempo que eu não vi aqui em cima desse balão, cara, muito tempo mesmo, jogando ali uns docinhos de mel pra esse balão, né, será que quem tá lá embaixo tá caindo na cabeça de quem tá lá embaixo, não sei, mas, ó, dá até pra entrar dentro do balão aqui, não sei, gente, eu acho que pode ser alguma coisa aí, né, referente a esse balãozinho que vai estar mudando, ou atualização de verão, né, gente, atualização de verão, eles disseram que está muito próxima de chegar, gente, que legal, né, que bacana, vai ser uma atualização muito grande, muito bonita, muito top, gente, aí, né, que com certeza o pessoal vai gostar bastante aí dessa atualização, tenho certeza absoluta que o pessoal vai gostar bastante dessa atualização. Eu vou dar mais um rolezinho. Pra finalizar esse vídeo, eu vou te pedir pra você deixar o like, você que ainda não deixou, você pode deixar agora que eu aceito seu like, você que não é inscrito no canal, se inscreva, se você puder virar membro, né, virar membro do meu canal, que é bem baratinho, você vai estar me ajudando bastante aí, né, gente, se você também agora não pode ser membro, mas vai ser uma outra hora, muito obrigado, também agradeço de igual, quem for virar membro, sempre me avisa nos comentários pra me ver, e outra coisa muito importante, gente, sempre deixa o like pra estar me apoiando, certo, seja um post da comunidade, seja um vídeo, sempre deixa bastante like pra mim, tá bom, gente, e aqui, ó, vou finalizar o vídeo, você gostou dessa notícia? Eu amei essa notícia, é um balão, eu gosto, eu gosto dessas coisas meio assim, sabe, é um balãozinho ali, aí se fosse por mim eu botava até um balão colorido, que ia ficar mais bonito, eu ia, eu acharia mais bonito, sabe, gente, um balão assim, tipo um balão de arco-íris, aí coisa mais linda que ia ficar, né, mas o azul com o branco tá muito bonito, é o Adopt Me que manda, né, gente, mas eu, se fosse eu que estivesse fazendo, eu faria um balão com as cores do arco-íris, porque eu acho que ia ficar muito lindo, gente, sempre gostei de arco-íris, desde que eu era pequenininha, sempre gostei de arco-íris, juntou uma galera aqui, gente, em volta da mazinha, gente, tem uns gringos muito legal, assim, eu queria, nossa, agradecer demais o carinho que eu tenho, tem BR aqui, tá tudo BR misturado com os gringos, gente, tem uns gringos muito bacana aqui, né, gente, então, assim, eu agradeço muito por aqueles gringos que são bem legais, assim, né, e recebem bem todo o povo brasileiro, então é isso, gente, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus aí e até daqui a pouco.